Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como excluir uma mensagem no aplicativo do Messenger do Facebook. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, estou falando aqui do aplicativo do Messenger, tá? Então eu vou entrar no aplicativo. Aqui gente, eu vou ter nessa aba de bate-papo, eu vou ter todas as conversas que eu tive com os meus seguidores, enfim, tá? E aí para excluir alguma conversa específica, basta eu clicar em cima do contato e segurar firme. E aqui pessoal, eu vou ter a opção de excluir. Eu clico e aí vai perguntar se eu quero excluir a conversa inteira, tá? E aí ele diz, depois que você excluir sua cópia da conversa, a ação não poderá ser desfeita, tá? E aí vocês vêm excluir. Vou cancelar aqui somente para ensinar, caso você queira excluir uma frase em específico, ok? Venho novamente aqui na conversa onde eu quero excluir a conversa do contato, tá? Clico. E aqui gente, vai ter as mensagens trocadas, tá? Para você excluir, basta clicar em cima da mensagem. E aí pessoal, eu vou ter aqui no canto direito essa opção de mais. eu clico e aqui vai estar a opção de remover. Eu clico e aqui eu vou ter essas duas opções para quem você deseja remover essa mensagem. Remover para você ou cancelar o envio, tá? No caso, eu vou colocar remover para você. eu clico aqui no canto direito na lixeira e aqui vai fazer essa pergunta, remover para você. Essa mensagem será removida para você. Outros membros do bate-papo ainda poderão vê-la. E aí vocês vêm aqui em remover. E pronto. A frase aí, a conversa que vocês quiseram apagar, deletar, já foi excluída, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!